Ciclo de Palestra Sena Madureira Hoje é a nossa sessão que tem uma dupla finalidade. Atender não só o plano de palestras do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, como também atender ao ciclo de palestras Sena Madureira, que é o fórum de palestras do Clube Militar. Então, como essa semana, na quinta-feira, nós teremos a Independência do Brasil, o feriado de comemoração, nós hoje juntamos as duas palestras, ou melhor, a palestra, servindo às duas finalidades. É um prazer tê-los aqui conosco, não só aqui, mas sei também que estamos sendo acompanhados pela internet. e eu sou o coronel Ivan Korn, diretor de comunicação social e também membro do Instituto de Geografia e História Militar. É um prazer tê-los. Estou vendo ali o Bergo, o nosso turista amor, passeando, já mostrando lá o fórum. Fica à direita aí, Bergo, você está de lado. Então, é um prazer tê-los aqui, e é um prazer essa sessão conjunta com o Instituto. A nossa palestra de hoje é Direitos dos Povos Indígenas e a Soberania Nacional, um antagonismo inexistente. E ela será proferida pelo professor Bruno Serqueira. Antes de nós falarmos do seu currículo, eu queria pedir a todos o favor de desligar ou colocar em modo avião o nosso celular. Na quinta-feira passada, na hora que eu estava falando isso, simplesmente o meu celular tocou, porque eu não tinha desligado ainda. Aí eu falei que foi só para dar o exemplo. E, por favor, evitar as conversas paralelas durante a palestra. A nossa palestra de hoje será sucedida no ciclo de palestra. Não sei, sinceramente, não sei se o Cláudio pode me adiantar. A próxima palestra do Instituto... A respeito à professora Sandra Oliveira, a história da Vale. Ah, sim. Então, a história da Vale? Da Vale. Da Varig, né? Varig, né? Varig, 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 em frente à TAP. Sim, então, com a professora... Sônia de Oliveira. Não, a professora Sônia de Oliveira vai contar-nos a história da Varig. Isso na terça-feira, depois do feriadão. E na quinta-feira seguinte, o feriadão, nós teremos aqui, pelo ciclo de palestra, a major Gabriela Rocha Bernardes, que vai falar da paz à guerra às impressões de uma major do Exército Brasileiro no monitoramento do cessar-fogo da missão política da ONU no Sudão. Ela era a nossa única oficial lá no Sudão, quando eclodiu aquela guerra interna, aquela guerra civil dentro do Sudão. E, olha, foi uma odisseia para ela conseguir sair do Sudão. Parece que saiu pelo Chad, se eu não me engano. E ela vem aqui nos relatar, como foi preciso pedir ao Exército, que concedesse a autorização e tudo. Então, são essas duas próximas palestras. O nosso palestrante, eu vou passar a ler o seu currículo. Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, é historiador com formação na PUC-Rio e advogado com formação na PUC-Rio e no Uniceúb. E mestre em História pela Universo. É indigenista, especializado especialista em indigenismo e instrutor oficial da FUNAI, onde desenvolveu o Manual de Redação Oficial do órgão e atuou como chefe do Serviço de Análise de Contestações aos Procedimentos de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas, entre outras atividades. Na OAB, Distrito Federal, fundou e presidiu a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, CEDIN, CIDIGINAS, OABDF. É fundador do Instituto Cultural Dona Isabel I, IDH, Entidade de Memórias dos Obolicionistas do Brasil, e coautor, com Fátima Argon, de Alegrias e Tristezas, Estudos sobre a Autobiografia de Dona Isabel do Brasil, em 2019. É também fundador e gestor do canal História do Brasil, como você nunca viu, no YouTube, Veículo de História Pública. É membro do IHGDF, IHGM, IAHGPE, IHP, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, entre outros. Com os senhores, o professor doutor Bruno da Silva Antunes de Serqueira. Boa tarde, senhoras e senhores, todos me ouvem bem? Aqui e ali também. Bom, um prazer, uma satisfação, uma honra estar aqui, ainda mais lembrando que essa semana é a Semana da Pátria, não é isso? 7 de setembro, consagrado como tal. Eu vou usar outro microfone porque eu vou ficar, eu tenho essa mania de andar, mas estão só fazendo essa saudação. E vou pedir ao Daniel, porque quando colocar o slide, a gente já vai iniciar, não é? Vou dizer para os senhores também que é um resumo do resumo, não é? Pediram para eu falar aqui 40 minutos, eu já acho bastante. E que, na verdade, tem umas perguntas aí de linhas mestras, porque não dá para a gente falar de tudo que a gente vai abordar aqui, não é? Salvo, resumidamente, de fato. Então, como o primeiro slide já é o hino nacional, só que eu vou pedir ao Daniel para ele clicar lá no vídeo que tem no YouTube. Tem a entrada da palha exata. Aí tem esse enderecinho aí. Está vendo? Eu quero ver se vai funcionar. Como é o hino nacional, então, todos, não preciso nem pedir, todos. Você consegue clicar, Daniel? Ah, vai ter que copiar e colar ali. É o hino nacional em Chicuna. Mas, então, vamos ouvir, não é? Imposição de respeito, que é o hino nacional, Semana da Pátria. Mas, é o início da palha. Colocar aí. Diga. Sim, sim. É o início da palha. Amém. 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 Muito bem. Deixa eu pegar. O que era esse vídeo? Hã? O que era? Esse é recente. Tá funcionando? Isso é recente. Fiz questão de começar com essa belíssima apresentação do nosso Instituto Nacional. É o evento militar, como os senhores viram. Eu acho que é o Comando Militar da Amazônia. Na verdade, a Juena Ticuna é famosa. Ela tem esse canal, tá vendo ali? A irmã dela está no Rio. A Juena Ticuna esteve no lançamento desse livro que o senhor citou aqui, Alegria e Sistência em Petrópolis, que também cantou e fez lá a exposição artística dela, a Vena, né? A irmã da Juena. Mas elas são famosas. Elas são uma família artística ticuna. Então, ela é muito chamada para, justamente, executar um hino nacional em língua ticuna. Evidentemente, o hino nacional está em todas as línguas indígenas. Pode passar, Daniel. Eu vou acabar batendo aqui nessa... Porque eu me conheço, vou ficar longe aqui. É... Bom, então... Volta um, Daniel, por favor. Como é que... Cadê o... Não sei cadê aquele negócio. Só pra... Tá onde? Tá aqui? Ah, tá. Aqui volta, né? Saiu ali. É se eu apertava ele. Só pra apresentar o nome da palestra pros senhores. Que é... Bom, não precisa voltar, não. Direito dos Povos Indígenas e... Tem um celular aí tocando. Direito dos Povos Indígenas e Soberania Nacional Antagonismo Inexistente. E aí tem uma imagem do Benadjore Ra. Rupni Metuktire. É mais conhecido nas mídias aí por todo mundo como Raoni. De fato. Na língua dele, Mebengokre, que a gente chama genericamente Kayapó. Que é um nome de terceiros, né? Dado a eles, né? Que significa comedor de macaco. Na língua dele, esse título, não é? E tratamento, Benadjore Ra, significa que ele é o chefe verdadeiro, verdadeiro. Quer dizer... A gente diria um etinarca, não é? Comandante de uma etnia. Na verdade, o Kayapó, genericamente chamado. São mais seis mil pessoas. Mas ele tem o simbolismo de chefia deles todos. Mas claro que não é o caso. Cada comunidade dentro tem o seu líder, não é? E aí, esse título é o que ele detém. Ele é o símbolo maior desse cacicado antigo que a gente tem na memória em relação ao tempo da colônia, ao tempo do império. Que são esses... Hoje as coisas mudaram muito. Mas que eram esses caciques hereditários, não é? Que para os portugueses eram chamados de principais. Que significa príncipe, na verdade, né? Na mentalidade portuguesa quinhentista ou espanhola, enfim. Bom, aí minha classificação... Aí pode passar ou eu passo, né? Porque ele me deu um negócio para passar aqui. Eu vou ficar pedindo. Espera aí. Vamos ver se vai funcionar. Bom, vamos lá. Então, o objetivo aqui hoje é ter uma conversa com vocês, não tão formal assim, com os senhores e as senhoras, mas não tão formal. Por quê? Porque, na verdade, tentar descontrair um pouco minimamente, porque é muito conteúdo, não é? A minha ideia ao propor esse tema foi porque o general Bergo, o Daniel já tinham falado comigo, para então falar que existe uma... Existe muito mais desinformação do que informação sobre essa realidade, seja dos direitos dos povos indígenas, seja do indigenismo estatal, seja daquilo que se acredita que o indigenismo propicie em relação à soberania. porque não é bem assim como a gente vai falar aqui, mas eu entendo as razões pelas quais as pessoas acreditam que isso é um dos pontos, né? Que haja um déficit de soberania em algumas partes do Brasil, mas isso não tem a ver somente com a causa indígena, né? Isso tem a ver com muitos fatores, né? E pensem que a terra indígena... Hoje, a gente ouviu isso semana passada no julgamento do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal, eu estava lá, o ministro Gilmar Mendes falando umas coisas lá, que quem trabalha com isso sabe que não é procedente, mas a gente entende por que as pessoas pensam isso, porque são terras gigantescas e que, em alguma medida, não são totalmente guarnecidas pela União, e são terras da União. A gente vai falar do regime jurídico das terras indígenas. Então, isso aqui é uma espécie de perguntas, digamos, linhas mestras, para o que a gente vai falar. Não dá para falar de tudo em 40 minutos. A gente vai seguir os slides aí. Mas eu entendo que as pessoas queiram saber, porque há muita informação na internet, nos jornais, de uma maneira geral, revistas, enfim, e há um déficit de comunicação por parte da grande agência indigenista estatal, que é a FUNAI, a qual eu pertenço. Eu sei muito bem disso, porque estou lá dentro. Eu sei a dificuldade que a FUNAI tem em matéria de comunicação, em matéria de sair dela própria e transmitir para a sociedade conhecimento sobre essa realidade, que são mais de 300 povos indígenas no Brasil e 280 línguas indígenas no Brasil. Então, isso não é algo que as pessoas conheçam. Isso é algo muito adstrito a quem trabalha com isso. E, no passado, era ao Exército, às Forças Armadas, pelo fato de que o Marechal Rondon foi a figura de proa do indigenismo estatal brasileiro desde que ele, na República Velha, em 1910, ele foi recriado, não é? Porque tinha tido uma grande diapasão entre o Império, que acabou em 89, e a República Velha. A causa indígena, ou, enfim, os direitos dos povos indígenas foram completamente relegados. E, em 1910, o presidente Nilo Peçanha criou o SPILT. A gente vai falar dessas siglas aqui. Então, aqui são uma série de perguntas, sem as respostas, naturalmente. Por que não existiriam índios e, sim, povos indígenas? Por que não existem tribos e, sim, comunidades e povos? Qual a diferença entre aldeamento e aldeia? Quem são os povos indígenas e por que eles são fundamentais à sociobiodiversidade do Brasil? Em que medida já existe o ramo jurídico dos direitos dos povos indígenas no âmbito do direito internacional dos direitos humanos? Em que medida os direitos dos povos indígenas poderiam ensejar déficit e soberania no território nacional? Qual o regime jurídico das terras indígenas? A gente abrevia na FUNAI TI, mas, claro, que são uma abreviatura errada, é só mesmo... É quase que em coloquial informal, mas a gente acaba colocando até na documentação, porque, se a gente seguisse as regras, não poderia ter esse. Como é demarcada uma TI no Brasil? E o que seria o marco temporal de ocupação, acabei de comentar, da ação no Supremo Tribunal Federal, a SEOM 1100? Por que direitos originários e povos originários? Uma nomenclatura, expressões que são muito empregadas pelo movimento indígena e pelo movimento indigenista? Quais são os indigenismos do Brasil e como se executam as políticas indigenistas fora do Brasil? Vocês vejam que é assunto para muitas palestras, muitas discussões, não cabe tanto. Procede que existam terras indígenas em que não se pode penetrar e nas quais ONGs administrem o território? Vamos comentar disso aqui, que é o foco da palestra. O Brasil poderia adotar o conceito de Estado plurinacional como a Constituição da Bolívia de 2009? E, por fim, por que é vedado promover garimpo, mineração e extração de madeira em terras indígenas? Então, são perguntas, não é? Linhas para o que a gente vai falar. Uma ou outra poderá eventualmente não ser claramente respondida. Vão entrar nos itens e, depois, os senhores vão poder livremente me perguntar e também quem estiver em casa. Aqui eu já não vejo mais quem está em casa, mas tudo bem. Vamos lá, vamos passar. O grande debate civilizacional brasileiro atual, eu imagino que para muita gente, não só os cientistas sociais e humanos, mas, para muita gente, eu penso que seja o que é índio, não é? Porque se ouve muito falar disso, falar índio, 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 por que toda hora se fala disso? Se, afinal de contas, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e a gente só tem um milhão e meio de indígenas, eles não chegam a 1% da população nacional brasileira como um todo. não é? Muita gente pensa, então, que uma política indigenista que tenha por objeto os povos indígenas não poderia ser tão exagerada. é muito comum se dizer assim, ah, é muita terra para pouco índio. Isso é uma coisa que a gente ouve muito na FUNAI. Não é bem assim, não é? Porque tem que diferir todos esses assuntos, povos indígenas e terras indígenas, não é? As terras indígenas são bens da União, a gente vai chegar nesse ponto. E uma outra questão é, o Brasil, ele está num contexto internacional. O Brasil aderiu oficialmente, não só a essa, a esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que a gente vai falar aqui, mas a tudo quanto é tipo de convenção, seja a OIT, do Sistema ONU, não é? O Brasil aderiu a todos os grandes tratados internacionais de direitos humanos. Tendo em vista isso, como nós somos signatários, nós aprovamos as resoluções desses tratados. E elas dizem aquilo ali, não é? Como a Resolução 2200 da ONU, que aprovou o Pacto Internacional. Artigo 26. Todas as pessoas que são iguais perante a lei têm direitos sem discriminação alguma, é igual proteção dela, da mesma lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação, em base em raça, cor, sexo, língua, religião, tudo que a gente sabe. Artigo 27. Nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas de ter, conjuntamente com outros membros do seu grupo, sua própria vida cultural, de praticar a sua própria religião e usar a sua própria língua. Nós não só aderimos a esses tratados, como os assinamos, e nós introjetamos no nosso direito pátrio todas essas obrigações que são legais. Nós somos obrigados a cumprir isso que a Constituição, evidentemente, coloca no artigo 231. A gente vai ler aqui também. Mas, sobretudo, o direito, a teoria de direitos, dos direitos humanos dentro do direito internacional, que, aliás, nasce justamente por causa dos povos indígenas no século XV para o XVI, no grande encontro civilizacional que se dá entre os europeus, espanhóis, portugueses e os ameríndios. É exatamente ali que nasce não só isso que a gente chama de direito internacional, direito da gente traduzido para a época pelo pensamento do Frei Francisco de Vitória, mas também os direitos humanos, tal como a gente depois vai desenvolver a teoria, continua em franco desenvolvimento. Então, o que se passa, e aí eu coloco como esse primeiro item, é a necessidade absoluta de humildade na mordagem sobre direitos dos povos indígenas. Porque nós pensamos isso de uma forma errada, claro. A gente pensa, se os indígenas são um pingo de gente no cenário brasileiro, se somos duzentos e tantos milhões e eles são um milhão e meio de gente, por que eles têm, é isso que ampla parcela da população, sobretudo a menos formada, que tem menos formação, por que eles têm direitos mais do que os outros têm? É assim que em geral se diz. E não é bem assim. Os indígenas, como a gente está vendo do ponto de vista jurídico legal, do ponto de vista da teoria também, os indígenas não é que eles tenham mais direito, é o contrário disso. Significa dizer que nós temos um Estado que foi feito pelos nossos antepassados e que é absolutamente herdeiro das estruturas da colonização. O Estado brasileiro hoje é uma república federativa, tudo o que a gente sabe, dividido em estados, municípios, blá, 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 blá. A gente não precisa entrar em interior geral do Estado, em constituição do Brasil, organização do Estado. Só que antes de existir esse Estado, existiam eles. Eles estavam antes. Por isso que também o Marechal Rondon dizia, e todos os antigos indigenistas ligados às Forças Armadas diziam, Os Primeiros Brasileiros. Claro que isso é um anacronismo e é algo impressionista, mas por que, de fato, em primeiro lugar não tem índio? Porque índio é uma caricatura do indígena. Índio não existe. Índio é a ideia de que você estava indo para as Índias, não é? E se deparou com um torrão de terra gigantesco, parou e viu novos índios, diferentes índios daqueles que você pensava encontrar lá. Logo, isso não existe. Quando a gente fala índio, a gente está repetindo um termo do século XV e XVI. Nós estamos sendo anacrônicos. Na verdade, não existe índio. Não tem como haver um índio. Como eu acabei de comentar, tem mais de 300 etnias no Brasil. Olha que absurdo de riqueza cultural e de biodiversidade, sociobiodiversidade. A biodiversidade está nas terras e as sociodiversidades são eles mesmos. Por que isso é importante, ter um pingo de humildade em relação a isso? Porque a gente não domina isso. Eu estou lá na FUNAI tem 11 anos. Eu não falo nenhuma língua indígena fluentemente. A gente, no máximo, aprende. Até porque também entra na precariedade do órgão. Também não tem lá um departamento de línguas indígenas. Não tem toda essa parte. A gente gostaria que tivesse, mas não tem. Então, o que acontece? Nós, brasileiros, o Lima Barreto e outros escritores, quiseram que a gente aprendesse Guarani. A gente não sabe falar Guarani mais. A gente não fala mais. No entanto, em São Paulo, quando a corte chegou no Brasil com Dom João, a Rainha Dona Maria, no interior de São Paulo e mesmo na capital, o povo, o povo mesmo, falava ainda em Angatu. Então, a gente é totalmente herdeiro disso tudo. Mas, de fato, as coisas se perderam. Curiosamente, há um paradoxo. Darcy Ribeiro, Gilberto Freire. Todos falaram do quanto nós, brasileiros, somos ameríndios. Do quanto a gente é ameríndio descendente. Do quanto a nossa cultura é impregnada da cultura Guarani, por exemplo. Tupi, de uma maneira geral. G também. São os grandes troncos. Mas nós perdemos essa noção. A gente perde, inclusive, a noção de que os indígenas que existem hoje não são só os descendentes daqueles que os nossos antepassados portugueses encontraram no século XV, XVI, XVII. Não. Eles são nossos próprios primos também. Porque todos nós, brasileiros, temos ancestralidade indígena. É raríssimo um brasileiro que não tem um bisavô, uma bisavó, outra bisavó que era indígena. E que, na verdade, sim, pertencia a uma comunidade que pode até não existir mais. Então, por exemplo, eu estou aqui, sou do Rio Niterói, tenho antepassados indígenas. Eu posso não ter mais um tetravô, uma tetravó goitacais, mas eu sei que eu descendo. Nós, brasileiros, descendemos dos indígenas. E, portanto, esses que estão aí, estão hoje lutando, vivos, lutando pelas terras, eles são nossos parentes também. Os indígenas se chamam, entre eles, é muito curioso, de parente. Às vezes eles não têm parentes sanguíneos nenhum um com o outro. Até porque, imagina, um indígena do sul, Caingang, não tem nada a ver com a ticuna, que a gente acabou de ver. Mas eles se chamam de parentes, um tratamento quase que protocolar, um tratamento também político, para identificar a causa que é comum. Claro que, no passado, um indígena não era amigo do outro. Quando os nossos antepassados portugueses chegaram, havia guerras gigantescas entre eles. Tanto que, nós sabemos aqui no Rio, Confederação dos Tamoios, franceses pegando uma parcela a seu favor, portugueses pegando uma parcela ao seu favor, e a guerra declarada. E eram parentes muito mais próximos até. Os Temeninó, por exemplo. Mas não é isso que existe mais hoje. A gente não tem mais guerras étnicas. Então, isso é o que acontecia, claro. Até o século XX ainda teve guerra étnica. Não existe mais. O que existe hoje é uma tentativa de todos os grupos indígenas do Brasil, povos indígenas do Brasil, de transformarem a sua cultura, a sua terra, naturalmente, que eles defendem muito e têm que defender, claro, numa espécie de plus, digamos assim, do capital simbólico do Brasil. O Brasil concentra isso tudo que outros países não concentram. os Estados Unidos da América têm uma política indigenista. Todos os países lá na Europa também têm. A Noruega ainda tem os Lapões. Então, tem povos indígenas em tudo quanto é parte do mundo. Cada um lida de um jeito com essas minorias étnicas. O Japão, por exemplo, não lida muito bem com a sua minoria étnica, com os índios de lá. Índio, esse termo. O que se passa é que, no nosso caso, a gente também tem uma história da legislação, a história do direito dos povos indígenas no Brasil, que é, na verdade, contraditória mesmo. Uma hora apoiava, outra hora tirava o apoio e mandava dizimar. Aí, há cinco anos, seja o Dom João quando chegou aqui, que os antepassados dele recebiam lá em Lisboa um índio. Aí falaram, ah, esse aqui é o cacique, esse aqui é o principal dos índios, não sei das quantas do interior, não sei das quantas da Paraíba. Então, uma hora dá, outra hora tira. Uma hora dá, outra hora tira. A tal ponto que, hoje, os indígenas têm um olhar em relação ao indigenismo, que é essa ação do Estado para eles, de proteção das terras e proteção da vida, muitas vezes, porque na história foi contraditório, muitos indígenas, politicamente falando, porque todos são atuantes politicamente, essas lideranças atuais, olham o indigenismo de soslaio. Ou seja, tem dúvida em relação à boa vontade e à sinceridade dos indigenistas atuando em campo ou fora dele a favor das terras e a favor deles. Por quê? Porque, historicamente, como eu disse, uma hora deu, outra hora tirou. Uma hora salvou, outra hora ajudou a matar. Portanto, os senhores aqui, Clube Militar, Estudo de Geografia e História Militar do Brasil, muitas vezes vão ver uma linguagem até agressiva, digamos assim, ou não cortês, da parte de lideranças indígenas ou indigenistas, como eu, indigenista estatal ou indigenista civil, que não é estatal, e também, às vezes, não. Às vezes, um professor, uma professora militante, enfim, que se considera a favor da causa indígena, muitas vezes eles vão ser agressivos, por exemplo, em relação aos militares. O Marechal Rondon passa hoje por uma... A figura dele, claro. Por uma rejeição. Existe uma rejeição ao Marechal Rondon em alguns ambientes indígenas e indigenistas com base na ideia de que, anacrônico, claro, evidente, não é historiador que faz isso, mas, enfim, com base na ideia de que ele, ao fazer o que ele fazia, que era, ao mesmo tempo, levar linhas telegráficas, levar o que eles achavam que era a civilização, o progresso, o desenvolvimento, ele estava ajudando a matar os índios. Olha, isso sempre foi assim. Nós, quando chegamos numa terra indígena, os indígenas não têm, e eles não têm contato conosco, eles não têm proteção nenhuma às nossas doenças. De fato, só de você contatar, eles vão morrer. Uma gripe nossa, para eles, é uma pneumonia de um grau elevadíssimo que mata. Isso tudo é real. Mas é evidente que o Marechal Rondon da vida não fazia o contato para matar as pessoas. Então, isso é um anacronismo. Nós, historiadores, somos especialistas em perceber quando a pessoa fala alguma coisa, em geral é um argumento político, e que ela está sendo anacrônica. Ou seja, ela está tirando os personagens daquele tempo e colocando no tempo presente. A gente é especialista em perceber isso. Muitas vezes, contudo, o historiador também terá a sua ideologia e ele vai fingir que não sabe que ele mesmo está cometendo anacronismo. Isso é humano. Mas, evidentemente, a figura do Marechal Rondon, e eu fiz questão de não colocá-lo aqui nesses slides, porque eu acho que é de todos muito conhecida no Exército, e também marinha, também aeronáutica, é um dos grandes símbolos, se não o maior símbolo, do indigenismo estatal brasileiro, porque ele mesmo era um coronel do Exército. era positivista de formação, casou, inclusive, na Igreja de Positivismo da Glória, com a mulher dele, mas as filhas, as netas, tudo viraram freiras católicas, várias. E o Marechal Rondon, que é Marechal da Paz e não da Guerra, como os senhores sabem, ele não tem o título de Marechal por Guerra, e exatamente por esse caminho indigenista dele, por essa atuação dele face aos povos indígenas, ele é símbolo de um Brasil que tentava proteger não só os indígenas como as terras, mesmo que errando muito o Serviço de Proteção aos Índios, cometeu barbaridades. Mas isso não era o intuito dessas pessoas. Hoje se coloca como se o intuito fosse matar, destruir. Isso não é verdade. Se não tivesse tido um SPI da vida, com todos os barbarismos que os servidores dele puderam cometer, não haveria esses 300 povos indígenas no Brasil. Os mais de 300 povos indígenas que existem no Brasil, e muitos indígenas podem não gostar disso que estou falando, mas aí, volto a dizer, é necessário uma curácia em história e historiografia, eles têm muita relação com o fato de que o Brasil, com todas as suas mazelas, tentou proteger indígenas e terras indígenas. Porque, muitas vezes, autoridades constituídas no Brasil, pensaram que você podia dizimar simplesmente. Mas eles não eram a maioria. Eles não foram a maioria. No Brasil, no caso brasileiro, por que tem tanta sociodiversidade? Exatamente porque se poupou, às vezes até por receio, às vezes até por medo. Se pouparam vários povos do contato, como a gente ainda faz até hoje, a gente poupa, eles não querem contato. Então, a gente não contata, de fato. Se pouparam porque, evidentemente, vivem em florestas fechadas, vivem em terras que a gente não teria nenhuma facilidade de acessar, mas que, claro que, por terra, mas, claro que, hoje em dia, se tem georreferenciamento de tudo isso, a gente sabe onde estão, as Forças Armadas têm acesso, por exemplo, a esse tipo de dado, e eles não querem ser acessados e a gente tem que respeitar. Dito isso, e aí eu tenho um aspecto aí da teoria tridimensional do Miguel Reale, para falar de um ponto de vista mais jurídico e tal, apenas lembrar isso, que os povos indígenas que não falam português, existem os povos indígenas no Brasil que não falam português e vivem de modo totalmente isolado. Existem os povos indígenas que falam português não integralmente, falando primordialmente sua língua nativa. Existem povos tradicionais que não somente os indígenas, que os indígenas são, de fato, os povos indígenas, a gente difere dos povos tradicionais, embora, no senso comum, ache-se que mais ou menos seria a mesma coisa, mas não é, não é bem assim. O povo indígena, o povo nativo, autóctone, como a gente fala numa linguagem técnica mais rebuscada, é um povo aqui, ancestral, já estava aqui com a chegada dos europeus colonizadores. E há, enfim, os povos que falam com variações dialetais, entonações diversificadas, usam vocábulos e expressões ancestrais, como, por exemplo, os calunga e outros quilombolas, caissara, pescadores, ribeirinhos, enfim. São muito variados os povos dentro do Brasil. Contudo, evidentemente, os povos indígenas ou os povos tradicionais são brasileiros, e eles são brasileiros pelo motivo óbvio, e aí entra o aspecto da soberania, dos elementos soberania, de fato, que é um território, uma população, em geral, uma língua comum, religião, costumes, cultura também, e o controle desse território por parte do Estado. Quando a gente chega na África e diz, tem uma expressão em relações internacionais, failure state, você chega na Somália e vê que pedacos imensos do território não são administrados pelo Estado, e sim por milícias. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente também tem isso na cidade. Então, a gente entende o seguinte, nem todo o território é administrado pelo Estado, no caso do Brasil, a gente pensaria. Então, o Estado Nacional Brasileiro, a República Federativa, não é? Ela não administra plenamente todo o seu território, isso incluindo as fronteiras, imagina se a gente for pensar isso. E aí a gente pensa muito nessas terras indígenas, as pessoas dão argumentos impressionistas. Ah, são terras que são verdadeiros países. Sim, claro, evidente. As terras indígenas são terras que entendam que, no passado, quando os europeus chegaram, todo o território que hoje é o Brasil estava ocupado por indígenas, não é? Se a gente fizer como há esses estudos, tentativa de dizer numericamente qual era o quantitativo de indígenas, não é? Se você disser que onde está o Brasil, não é? O Brasil é obra do século XIX, não é? O território luso-americano que vai virar Brasil. Não existia antes, não é? Se você disser quantos indígenas tinham, nossa, você pode pensar que tinham 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Certamente, para aquela época, não é? É hoje uma coisa absurda comparar com o que existe hoje. Quer dizer, hoje, numericamente, é um milhão de vezes inferior, claro, não é nessa ordem que estou só... É impressionismo isso. É muito inferior ao que existiria, não é? Se eles, de fato, tivessem ficado aqui e os portugueses só tivessem chegado no século XX ao invés do século XV, XVI. Bom, isso para a gente ter noção, portanto, de que nós somos uma maioria de não indígenas, ok? É evidente, não é? Mas porque houve o que os movimentos indígenas e indigenistas chamam de genocídio. Aí falam assim, nossa, é um termo muito forte. Não foi assim. Os portugueses não foram tão maus como os espanhóis e nem tão pérfidos ou cínicos como os ingleses. Não, não é bem assim. A questão é, toda colônia... Não tem essa coisa que o Caio Prado imaginou, colônia de exploração, colônia de povoamento. Não tem nada disso. Toda colônia é de exploração. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É porque os Estados Unidos foram de povoamento e o Brasil foi de exploração. Mentira, lá também tinha exploração da Inglaterra. Não é à toa que fizeram a independência. Não existe isso. Toda colônia, por definição, é um território de uma potência que domina e sujeita aquele território. Quem está dentro daquele território é sujeitado. É absolutamente. Se você se contrapuser, fizer uma rebelião, a metrópole vai te esmagar. Mas isso independe do povo. Não tem. Não existe. Isso é uma fantasia que a gente cria de achar que um povo foi bonzinho e o outro foi mau. Isso tem a ver, evidentemente, com os nacionalismos do século XIX, que você tinha que demonizar a outra nação para a sua ser a boa. Não existe. Todas foram coloniais e foram pérfidas na administração. Contudo, volto a dizer, antes eu tinha falado, parece até uma contradição e não é. Eu tinha falado, mas por que tem tantos povos indígenas aqui no Brasil e em outros países que tiveram colonização tem muito menos? Por que nos próprios Estados Unidos da América a política indigenista foi diversa e lá se matou com dolo, com vontade? Não é? Muito mais povos indígenas do que aqui. Sim, aí a história explica. Cada um, cada povo, cada país tem uma história. A história explica por que disso tudo. Sem dúvida, aqui no Brasil, a forma de lidar com a diferença, a chamada tolerância dos termos atuais, claro que você não fica falando em direitos humanos do século XV, XVI, mas a própria influência jesuítica, não é? Isso fez com que nós, de fato, tenhamos tido muita guerra, muita matança, muita dizimação, corrimento, como se chamava, descida, tudo isso. Mas, mesmo assim, mesmo assim, as comunidades, os povos tenham se mantido. A resistência deles, a resiliência deles, as congratulações vão para eles, mas, logicamente, existiram homens, aqui a gente está colocando o João Mendes de Almeida Júnior, existiram homens e mulheres no Brasil que não eram indígenas e lutavam pelos direitos dos povos indígenas. Essas pessoas não podem ser esquecidas porque é outro anacronismo isso também. A ideia de que, sem essas pessoas, teria hoje em dia o que a gente tem em matéria de sociobiodiversidade. O João Mendes de Almeida Júnior é o autor dessas expressões que, hoje em dia, são as mais comuns no ambiente indígena e indigenista, que é direitos originários, povos originários, como todos os... Enfim, a militância indígena fala. Ele que disse isso. Ele viveu na transição do século XIX para o XX. Ele era um católico, conservador, altamente monarquista de uma família. Ele é o sobrinho do Cândido Mendes, famoso, aqui o fundador da... Quer dizer, no fundador não, porque ele não fundou faculdade nenhuma, mas o neto fundou. Então, os Mendes de Almeida são uma família jurídica, uma família altamente... Uma enciclopédia de direito ambulante. Ele era o pai, o tio, enfim. E eles defendiam veementemente os direitos dos indígenas. Não só de permanecerem vivos, que é o básico, o direito de existência, mas o direito às terras que eles têm. E a gente vai chegar no regime jurídico delas. O João Mendes de Almeida Júnior, que eu estudo já há alguns anos, ele, a despeito de ser o que hoje se condena... Ah, ele era católico, tradicional, conservador, monarquista. Ele seria tido como reacionário pelas pessoas atuais. Ele é que é o autor da sistematização toda do indigenato, que é esse Instituto Jurídico Brasileiro, claro que é baseado também em outras instituições jurídicas europeias, que defende que, se havia uma comunidade indígena, estava numa terra. Aquela terra era de posse tradicional, de ocupação permanente daquele povo. Chegou alguém, esbulhou a terra e eles tiveram que sair de lá, ou, pior do que isso, matou, massacrou e sobraram poucos. O ministro João Mendes dizia, não há a menor dúvida de que essa posse, a posse dessa terra é deles. E aí entra uma discussão que a gente não vai fazer aqui, jurídico processório, sobre diferentes posses e propriedades. Mas ele dizia, não resta a menor dúvida de que a posse dessa terra é deles, porque é congenitamente possuída. Eles nasceram já de posse dessa terra ancestral. Então, a terra é deles. Claro que, porque ele filosofou isso tudo, ele era um teórico do direito, não tanto um filósofo, claro que a Constituição de 1934, ao colocar lá o artigo 129, dizendo que essa posse tinha que ser protegida e que os indígenas não poderiam alienar essas terras, até porque, se eles tivessem propriedade, eles alienariam. E, uma vez alienando, eles iam perder as terras, como nos Estados Unidos ocorreu muito. Então, ele dizia, essa posse é diferenciada completamente de uma posse civil comum. Ela não é uma posse civil. Tem figuras do direito. Então, ele falava, a posse indigenata, ela tem ius possessiones e ius possidente. Quer dizer, você tem as duas coisas. Você protege de uma tal maneira essa posse que ela é superior mesmo à posse civil comum, que depende do título cartorário, depende da manifestação do poder executivo, enfim, nos seus órgãos registrais notariais, que têm conexão, obviamente, com o poder judiciário. Ele dizia, não é essa posse, a posse indígena. A posse indígena é congênita e original. O direito que eles têm a essa posse é originário. Hoje em dia, se fala o tempo inteiro em originário. Então, é só para saber de quem surgem essas coisas que se falam. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Agora, então, estão dizendo que os índios têm um direito. Não é, não é. Isso ele diz, ele lembra, o João, que isso é desde a colonização. Os reis de Portugal, os reis da Espanha, enfim, os europeus que chegaram, os colonos podiam até ter aquela sanha de destruir tudo, de tacar fogo nas aldeias, matar os índios, queimar os indígenas, matar, enfim, sequestrar, estuprar, como hoje se fala muito, né? Ok, é real. Mas havia lei, havia lei. Havia, não era sem lei, né? Os colonos podiam querer que não tivesse lei, mas tinha lei. Então, emanava dos monarcas europeus a lei, como a gente sabe. E ele, então, com base nesse próprio direito reinol que ele dominava, ele dizia, olha, a posse, essas terras, foram protegidas por inúmeros instrumentos legais da época. E nós temos que continuar a proteger. Porque ele, claro, era católico, aceitava a evangelização e achava que a gente deveria continuar a evangelizar todo mundo, né? A figura do cristão no mundo, mas com a proteção. Como, aliás, José Bonifácio de André de Silva também pensava. André Rebouças também pensava. Os grandes pais fundadores da nacionalidade brasileira, que se preocuparam com os povos indígenas, achavam isso. Você vai torná-los nacionais brasileiros, né? Enquanto a gente vai se fazendo com a nação. Mas eles têm que ter o direito à terra deles. Não pode esbulhar, não pode roubar a terra deles, né? E eles têm que ser respeitados na sua diferença. Isso é algo que o Marechal Rondon vai ter levado a vida inteira. Aqui eu não vou ler para os senhores, porque é extenso, né? Mas a Constituição de 1988, no artigo 231, no artigo 232, criou um capítulo à parte, chama Dois Índios. Tem, sem dúvida, esse... Agora a gente vai achar um anacronismo, né? Isso aqui é 1988. Os indígenas, de fato, ainda eram comumente chamados de índios. Na verdade, o indígena ainda usa o vocábulo índio. Ele mesmo usa, para ser autodefinido, um ponto de vista político. Porque se ele ficar dizendo, eu sou ticuna, eu sou mebengocrê, eu sou Yanomami, né? Cari de Chocó, eu sou chucuru, eu sou... Na verdade, às vezes, a comunidade... Essa coisa da comunicação e comunidade de sentidos, né? Como o professor José Moílo falava. Às vezes, a audiência dele não vai entender nada, né? Se ele disser, eu sou índio, e ele estiver sobretudo trajado com adornos indígenas, que a gente vai compreender que são indígenas, né? Você entenderá. Contudo, é um termo já considerado anacrônico. A Constituição coloca e a legislação ainda contém. Mas a ideia, é claro, é de renovação. Então, esse capítulo foi fundamental, em 1988, para a proteção dos indígenas e o reconhecimento, olha lá, o CAPT, né? São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crianças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí, isso aqui é o puro indigenato do ministro João Mendes de Almeida Júnior. Isso aí, o CAPT, né? E fora o que vem depois. Então, as terras indígenas são uma grande riqueza do Brasil, não é? Não estou falando da riqueza mineral do solo, do subsolo, não estou falando disso. Claro que existe isso também, mas elas são uma grande riqueza da origem do Brasil, da história do Brasil, da cultura do Brasil e, evidentemente, da ecologia do Brasil. As terras indígenas são como se fossem mantostões ao contrário, não é? Elas são grandes e gigantescas reservas ambientais. Às vezes, inclusive, uma universidade humana, uma unidade de conservação federal, uma unidade de conservação estadual, ela está sobreposta, muitas vezes, a uma terra indígena. Então, você tem a jurisdição territorial federal brasileira, porque a terra indígena é bem da União, não é, portanto, é uma propriedade da União, não é daquele povo indígena, não pode alienar, não pode vender, não pode arrendar. E as unidades de conservação federal, estadual, não é, estão sobrepostas. Você tem um parque ecológico, não sei o quê, reserva, não sei o quê, tem todos aqueles tipos, não é, de jurisdição protetiva, não é, de tutela daquele naco, não é, daquela terra. Essas terras, não é, está lá, parágrafo segundo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos que elas existem. Isso aí é um avanço, não é? A ideia de que nós, claro, as terras indígenas são bens da União, e elas serão, não é, e são, e devem ser protegidas e mantidas pela União, óbvio. Mas ali está se dizendo o seguinte, os indígenas têm direito também ao que eventualmente for produzido naquela terra relativo a riquezas minerais, como ali vai se falar, etc., etc., não é, parágrafo terceiro. O quarto vai lembrar que são inalienáveis, indisponíveis, os direitos sobre essas terras são imprescritíveis, não é? Então, isso tudo é um indigenato do ministro João Mendes, não é? Ministro do STF entre 1916 e 1922, que ele morreu em 1923. E qual é a grande questão atual? A grande questão é que, passados 35 anos da Constituição, muitas idas e vindas em relação a esse conteúdo todo, existe uma contraposição muito forte a esses direitos territoriais, porque os grandes empresários que querem explorar a Amazônia, a gente está falando da Amazônia, vocês sabem que a Amazônia é legal, vocês sabem que, enfim, são todos aqueles estados, inclui até o Estado Nacional, que não é o Brasil, não é? É claro que se sabe que ali existe muita riqueza de minério, por exemplo. Então, é claro que há um interesse gigantesco de mineradoras na exploração. Eu não vou entrar no mérito aqui na discussão, porque a gente não está falando disso, mas o interesse tem a ver exclusivamente com o lucro. Não tem nada a ver com... Ninguém quer explorar uma terra indígena, extrair minério dela, pensando no bem-estar da população indígena. As pessoas querem pensar no que elas vão ganhar de lucro, dinheiro. Efetivamente, é o dinheiro. Dizia São Paulo Apóstolo, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Não é por humanismo cristão que as pessoas querem explorar a terra indígena. Agora, outra coisa completamente diferente da gente saber o porquê das pessoas quererem explorar é a realidade fática envolvente. Quer dizer, de fato, nós vivemos no capitalismo. E no capitalismo existe uma propensão a você produzir e ampliar capital, retirar das coisas o máximo que elas possam oferir de lucratividade. Quantos minutos? Já deu 40? Meu Deus, eu falo muito. Então, vamos passar aqui. A exaltação, já comentei com os senhores, da Constituição de 88, Constituição Cidadã, enquanto marco civilizatório para os direitos dos povos indígenas no Brasil. A política indigenista e os direitos dos povos indígenas. Também já comentei. Uma hora, muita colisão de direitos e de deveres do Estado em relação a esses indígenas. A perda do horizonte das terras indígenas com a Constituição de 1891, que disse que as terras devolutas da União estariam passando para o Estado federado. E, na verdade, se dizia, se compreendia que terra indígena era terra devoluta. Então, isso aqui ocasionou uma balbúrdia gigantesca, do ponto de vista jurídico legal. E essas terras foram doadas para imigrantes, no caso do Brasil, de tudo quanto é procedência. Então, sim, muitas pessoas estão, às vezes, em terras indígenas porque o bisavô recebeu aquela terra e a pessoa não sabe. E haverá o conflito. E esse conflito tem que ser dirimido. Aí, os órgãos indígenas que a gente tinha comentado. 1945, no século XIX, as Diretorias Gerais dos Índios dentro de cada província. 1910, o Serviço de Proteção aos Índios de Localização dos Trabalhadores. Foi quando o Coronel Rondon foi a ele dado esse governo, desse SPI. 18, a mudança de nome. 67, Fundação Nacional do Índio, extingue o SPI. 2023, muito recente, portanto, a FUNAI passa a se chamar Fundação dos Povos Indígenas e o Ministério dos Povos Indígenas é criado. Um avanço, claro, juridicamente. A política indigenista e os direitos dos povos indígenas. Aí tem um videozinho do canal meu, depois vocês podem ver. E, só para finalizar, que eu acho que é o grande, enfim, o bi daqui desse nosso encontro, uma coisa que os militares têm muita dúvida, comentam e, com alguma razão, reclamam que haveria, então, um déficit de soberania nas terras indígenas, que são bens da União, mas que é muita terra, em tese, 13% do território nacional brasileiro, que lá na FUNAI a gente sabe que é a metade disso só que está perfeitamente homologada, finalizada, regularizada. Então, é importante entender a diferença entre uma ONG indígena, que é a PIB, a Coiab, a Poímia, a Pinsu, o CIR, uma ONG indigenista laica, que não é religiosa, um ISA, um CTI e tantas que existem, uma ONG indigenista religiosa, que é o CIMI da CNBB, da Igreja, a OPAM, a Missão Novas Tribos do Brasil, dos Pentecostais e várias outras. Então, é necessário, para início de conversa, tipificar qual é a organização de que se está a falar, depois entender o objetivo dessa organização, depois entender se essa organização, de fato, aí é um assunto bem maior, se ela deseja ter um acesso à administração, digamos assim, da terra indígena, que é bem da União, volto a frisar, de um modo que talvez o próprio Estado não tenha, digamos assim. Então, se diz isso, os índios fizeram um pedágio lá não sei das quantas e não estavam deixando ninguém entrar, aí a gente teve que pagar e tal. Bom, entrou, porque se pagou alguma coisa. essas práticas que existem, óbvio, tem a ver com a história, tem a ver com a história. Aquele povo indígena ali está fazendo aquilo, está colocando um pedágio para você pagar para ele arrumar algum dinheiro, na verdade, para depois ir lá para o centro da cidade e comprar os gêneros alimentares, essa coisa toda. Agora, isso é uma coisa legal? Claro que não, claro que não. Assim como mineração interindígena não é legal, assim como tudo que é madeira, extração de madeira não é legal. Agora, são práticas que o Estado Federal Brasil, o Estado Nacional, a República, tem dificuldade mesmo em coibir, porque logisticamente, operacionalmente, tem uma dificuldade de controlar esses territórios todos, que são muitos, incluindo as fronteiras, como todo mundo sabe aqui. Então, essa coisa das ONGs vira, às vezes, uma cortina de fumaça para esconder que, na verdade, o Estado brasileiro tem problemas na administração do seu próprio território. você, às vezes, está deixando de dizer uma coisa óbvia, que, por exemplo, é isso, as Forças Armadas não têm plena capacidade de controle, digamos assim, de todas as fronteiras, sobretudo as que, justamente, incidirem em terras indígenas, porque falta pessoal, falta manutenção de aparelhos, de equipamentos. Então, é uma outra história. Os índios são culpados disso. Isso é uma precariedade de nós, brasileiros, do nosso Estado Nacional. É uma precariedade nossa. A gente não investe o quanto deveria investir, seja no Exército, na Marina Aeronáutica, seja na FUNAI, por exemplo. Então, isso é um problema nosso. A FUNAI é um órgão depauperado. Eu entrei lá. Eu nunca tinha visto... A minha mãe era do INSS, servidora. Minha tia também servidora. Eu nunca tinha visto um órgão tão pobre em toda a minha vida. Nunca. Eu acho que eu nunca vou ver. Eu nunca tinha visto um órgão público pobre igual a FUNAI. Nunca. Nunca. Nenhuma faculdade, por mais pobre, nenhuma... Nunca. Eu nunca vi um órgão miserável. Miserável. Era um órgão miserável. Eu entrei lá em 2012, fui para Brasília. Eu sou aqui do Rio. E eu fiquei apavorado, porque era um órgão que tinha goteira caindo em cima dos processos, tinha barata nas impressoras. É um órgão miserável. Miserável. E aí eu pensei, meu Deus, como que esse órgão dá conta de alguma coisa, se na sede ele é assim? Nas coordenações regionais, meus colegas narram absurdos. Não tem papel. Não tem papel para imprimir as coisas. Então, assim, tem alguma coisa errada nessa história, de fato. Quer dizer, não é um déficit de soberania territorial para alguns sentidos. É um déficit organizacional do país. O país tem um problema grande em relação a se administrar. Isso, sem dúvida, existe. Agora, uma outra história, que aí eu fico aberto aos questionamentos dos senhores, é essa que as pessoas falam muito. Afinal de contas, como que pode as ONGs acessarem, e fala ONGs no plural, não é bem assim. São vários tipos de ONGs. Mas como pode gente que não é autoridade do Estado ter o poder tranquilamente acessar uma comunidade indígena e nós que somos autoridade, como o ministro Gilmar Mendes disse, nós aqui, o Supremo Tribunal Federal, o comandante da aeronáutica teve que assinar um papel lá com o cacique para a gente entrar. Sim, mas o comandante da aeronáutica fez isso em algum sentido, em alguma negociação não ilícita. Não é isso que eu estou dizendo. Mas num sentido cultural, de não entrar numa terra já parecendo que está fazendo uma guerra, uma agressão, como historicamente sempre se fez. Todo mundo que é militar e atua perto das comunidades indígenas ou com as comunidades indígenas. Muitas vezes, lá na Amazônia, o general Frank Lindbergh foi o último presidente militar da FUNAI e até entrou no governo Bolsonaro, mas ele foi convidado a se retirar. Claro, porque a partir do momento que ele disse as verdades, foi muito incômodo e aí mandaram ele sair. O general Frank Lindbergh de Freitas, que até tem uma ascendência indígena relativamente próxima, segundo ele dizia, ele mesmo comentava. Quer dizer, se você for lidar com os indígenas de modo ríspido, você também vai ter uma reação. E lá na Amazônia, os militares que servem na própria... Vários são índios. Quer dizer, os indígenas são eles mesmos militares também. Então, é necessário um tato, um cuidado, uma lianeza que falta. E hoje os discursos são muito inflamados contra eles. Naturalmente que eles recebem esses discursos como uma declaração de guerra. Já que estão dizendo que a gente não tem direito nem à nossa terra, então, já que a gente vai perder a única coisa que a gente tem, vamos partir para cima também. É mais ou menos isso. Bom, já falei muito, Daniel já me lembrou da hora. Então, agora vou ficar à disposição dos senhores aí. Bom, convidamos o nosso palestrante a tomar lugar à mesa para os seus questionamentos. Nós estamos aqui na plateia e também temos o nosso meio virtual. Então, eu peço que o nosso confrante, Daniel Matarroque, ele me alerte aqui sobre o pessoal da internet e eu vejo por aqui. Antes de nós iniciarmos, eu estou vendo aqui que só aqui já tem cinco. Lá na internet já tem um. Então, eu peço que as perguntas, mais uma vez, sejam claras, precisas e principalmente concisas. que não se faça uma palestra para fazer uma pergunta. Então, a primeira pergunta é minha, claro, quem parte, reparte. Então, professor, o jornalista Alexandre Garcia, nas últimas semanas, dia sim e dia sim, ele lê muito aquele texto do artigo 232, onde fala terras que ocupam e terras que ocuparam. Qual é a posição da FUNAI em relação a ocupam e ocuparam? Bom, não falo em nome da FUNAI, né? Sou do quadro, evidentemente servidor efetivo, concursado, etc., mas eu não falo em nome dela e lá dentro não acredito que exista nada unidefinido, digamos, monolítico. Agora, o que se passa é o seguinte, a terra indígena pode ser perfeitamente uma terra não ocupada por um povo atual porque houve esbulho. Isso, às vezes, o esbulho... A gente pensa assim, ah, mas o esbulho foi lá no século XIX. Não, não foi, não. Tem terra indígena que o esbulho aconteceu, e não foi um esbulho só, foi massacres assim que as pessoas não têm a menor noção, que o governador do estado em Santa Catarina, no Paraná, estou dando só exemplo, não estou falando mal desse estado. Estou apenas dizendo como que é. Às vezes, o governador do estado mandou oficiais lá do próprio estado fazerem isso na década de 1940. Não foi no século XIX ou no XVII. Então, é uma coisa horrível. A história, quando você vai estudar cada terra indígena e você vê o massacre que foi procedido para aquela terra não estar mais com eles, às vezes, é recente. Às vezes, é uma coisa da década de 1940, 1950. Então, cada uma é um caso. Essa coisa de a terra indígena, que lá do passado, do século XVII, não vai ser retomada. Claro que não. Nem eles acham que vai, nem eles. Nenhum indígena acha que a terra... Às vezes, ele nem sabe onde estava o antepassado dele no século XVII. Depende, né? Depende completamente. A terra de que eles estão brigando, em geral, é uma terra em que eles ou não estão, porque estão proibidos de entrar na própria terra deles, e, às vezes, é sim coisa do século XIX. Existe, claro. Os Guarani, por exemplo, são desterritorializados porque, no século XIX e na transição do XIX para o XX, a República pegou, distribuiu as terras. Não estava nem aí. Se sabia que tinha índio, não tinha índio. Distribuiu tudo. Os imigrantes, de fato, como João Mendes diz, eles ganham o Instituto do Colonato, e o indígena é considerado órfão. Órfão. Era o Instituto Orfanológico. O indígena não era capaz para os atos da vida civil. O nosso Código Civil não considerava o indígena capaz. Então, claro que o colono tinha todas as benesses e o indígena não tinha nenhuma. Ele perdia a terra. E o colono ganhava a terra. Então, historicamente, foi assim que se deu. Agora, é claro, hoje em dia se diz, mas o que você vai fazer? O Estado fez algo, entre aspas, ilícito, ou então, como diz o ministro Fachin, fez algo lícito, mas danoso. É, você tem que tentar corrigir. Você não pode persistir num erro histórico. Já sabe que teve um erro e persiste nele. Você tem que tentar corrigir. Não tem jeito, né? Muito obrigado. A minha réplica eu farei no cafezinho. Então, peço que todos façam a mesma coisa. Segundo debatedor, já no meio virtual, o nosso confrase, o engenheiro Pedro Bergo. Boa tarde, professor Bruno Serqueira. Parabéns pela palestra. Eu quero recorrer aqui a uma linha do tempo. Quando os europeus chegaram ao Brasil, os portugueses, nós estávamos aí no início da idade moderna, concorda? E encontraram aqui os povos indígenas, vamos dizer assim, na fase neolítica. Há agora passados 500 anos, a nossa Constituição lá de 88, conforme você mostrou aí no artigo 232, diz que os povos indígenas poderiam entrar em juízo defendendo os seus direitos e os seus interesses. O senhor acha que os povos indígenas ainda têm interesse em viver no neolítico? Ou o senhor acha que eles gostariam também de avançar um pouco no progresso da raça humana? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Muito boa. Confrade. Olha, eles não vão enxergar dessa maneira. Cada um é muito diferente do outro e eles não vão enxergar. A gente vive no neolítico, vive na idade da pedra, na idade do bronze, na idade do ouro. Eles não vão dizer isso. Eles não acreditam, digamos assim, nas mesmas coisas. Agora, quando se diz assim, o indígena usa o celular, o indígena tem carro e ele é indígena. Olha, claro, porque senão a gente ia dizer que o japonês não é japonês. É basal isso. O japonês também usa kimono só numa solenidade, num ato da vida litúrgica, religiosa dele. O imperador do Japão, o Akase Imperial do Japão. Mas ninguém sai na rua totalmente vestido de kimono. Então, assim, não é bem assim. O indígena... Aliás, os indígenas são uma curiosidade. Quando os japoneses chegavam, na década de 50, para conhecer o Chavante, o Chavante perguntava de qual tribo, entre aspas, ou seja, índio brasileiro, de qual lugar ele era. Porque ele viu o japonês e pensava que o japonês também era índio, entende? Por causa das feições. Então, o que se passa é o seguinte. Os indígenas não deixam de ser indígenas porque têm acesso a bens culturais e a tudo que essa sociedade nossa vive. Eles querem viver nas terras deles e querem até celebrar nos ritos ancestrais. Agora, lógico. Saiu dali, tem uma vida na cidade, tem alguma coisa que você... O próprio dinheiro não precisa dizer nada. O dinheiro que é, enfim, símbolo muito nosso, eles vão usar, vão querer o dinheiro para comprar coisas no mercado, levar para lá. Nós, muitas vezes, trabalhamos nisso, lamentamos. Falamos, nossa, os indígenas estão indo lá e comprando frango congelado no mercado. Mas, olha, é a vida deles. A gente, de fato, não pode impedir isso. Não existe essa possibilidade. Muito obrigado. Terceiro e batedor, o cineasta Daniel Matarroque. Bruno, eu já fiz essa pergunta a você antes, vou refazê-la porque sou insistente. Eu acho que muita gente aqui tem essa percepção, acho que tem um problema objetivo com o uso dessa terminologia povos indígenas, que nós já falamos, porque o direito internacional, a Carta das Nações Unidas, reconhecem a autodeterminação dos povos. Então, eles dizem que os povos têm direito a um governo próprio e a escolher a sua situação política. Isso somado a essa questão da divisão das terras indígenas dentro do território nacional, terras indígenas que são maiores do que países europeus e do que outros estados brasileiros. na sua visão, qual é o risco de que um país estrangeiro, com ou sem a anuência dessas etnias indígenas, reconheça um povo e uma terra indígena como um Estado independente? Essa pergunta é muito boa. A gente já conversou e é muito bom falar disso. Não existe esse risco. Por que isso? Ah, você está sendo epoliana. Não é bem assim, não. A terra indígena, no Brasil, ela não pertence ao povo indígena. Não pertence. Se ela pertencesse, eu diria que haveria risco. Por quê? Porque você desconfia do indígena? Não. É porque, de fato, a terra indígena, se ela pertencesse aos indígenas como propriedade, infelizmente ela não teria, em grande medida, elas não teriam chegado até aqui por alienação. Isso o João Mendes falava muito. Ele dizia que os indígenas vão alienar, vão celebrar contra os leoninos e vão perder essas terras. Assim foi nos Estados Unidos, assim foi em vários lugares. A terra indígena pertencente à União, a terra é um naco do Estado Nacional, do Estado Federal. A posse é indígena plena, evidente. Eles estão dela e eles são ancestralmente os donos daquele território onde eles estão. Mas eles não podem celebrar contratos internacionais, eles não podem celebrar nenhum tipo de contrato que tenha por objeto aquela terra. Eles não podem vender, não podem, inclusive, nem arrendar. Isso é feito ilegalmente, não estou dizendo que não haja. Mas não pode, a lei brasileira não permite. Então, falamos disso aqui, déficit de soberania dentro dessas terras. Existe um déficit que é do Brasil, que é um problema de organização de estrutura do Estado Nacional inteiro. Agora, dizer que isso é exclusivo de uma terra indígena, não é, não é. Não é verdade. Isso é um problema que o país tem de administrar as suas próprias terras, administrar ele próprio, as próprias Forças Armadas. Não existe inimizade entre os indígenas e as Forças Armadas. Pode existir um caso ou outro particular de alguma coisa, mas os indígenas não têm ódio às Forças Armadas do Brasil. Muito pelo contrário, volto a comentar que na Amazônia, até onde a gente sabe, a quantidade significativa de soldados e suboficiais e até oficiais também que são indígenas, né? Ou o filho, o neto, enfim, de indígena. Então, não existe isso, né? Isso é uma... É colocado como se existisse, né? Faz-se muito, como eu falei, é uma cortina de fumaça, mas isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Obrigado. Quarto debatedor, agora no meio virtual, o nosso confrade, oficial de inteligência Sanches. Boa tarde, professor. Parabéns por sua abordagem. O senhor entende que uma terra indígena deva pertencer a uma etnia ou possa reunir várias etnias? O exemplo é a terra indígena Raposa, Serra do Sol, tão falada, tão abordada. São cinco ou seis etnias que estão numa única terra indígena. Qual a sua visão, professor? Não, obrigado pela pergunta, professor. Não há nada contrário a isso, porque isso tem a ver... Aí sim entra o que o Daniel perguntou de autodeterminação. Os indígenas, hoje em dia, às vezes uma terra foi demarcada, não é, historicamente, e eles acabaram se reunindo. Essa que está na ACOMI e no RE, do Supremo Tribunal Federal, é exatamente assim. Lá em Santa Catarina tem Caingang, Chocleng e Guarani na mesma terra. E o Estado de Santa Catarina, os proprietários rurais, querem... Enfim, a guerra toda jurídica é essa. A FUNAI diz, é terra indígena ancestralmente, foi demarcada e as pessoas teriam que sair. Enfim, desintrusar, como se fala na FUNAI. E há uma contraposição, inclusive judicial, claro, é uma ação que chegou até o Supremo e diz, não, mas a gente tem direito, não é? Houve titulação lá na República Velha, é verdade também. Então, a República Velha titulou terras sabendo que era dos índios e dando para os terceiros. Mas não existe, porque aí sim entra uma questão de autodeterminação. Mesmo que o povo Chocleng, o povo Caingang, o povo Guarani, Embiá, não sejam o mesmo povo, eles são muito diferentes entre eles, eles vivem, convivem na mesma, claro, não é no mesmo local exato, é numa terra muito grande, entre aspas, hoje só sobraram 14 mil hectares, dessas que estou falando, eram em torno de 30, 40 mil. Então, lá dentro tem as comunidades, aldeias Chocleng, Caingang e Guarani. Eventualmente, um indígena Guarani se casa com o Chocleng? Sim, sim. Tem filhos entre eles, é interétnico, sim, é convívio interétnico. Obrigado. Quinto debatedor, o nosso confrade, professor Paulo Fernando, segue-se o nosso confrade, coronel Ivan Costa. Boa tarde, parabéns pela sua apresentação. Eu estou mais interessado, o senhor falou aí sobre os povos originários, os povos que estão no Brasil, se eu só teria alguma informação sobre esses, sobre a questão de provos não indígenas, né? Sobre os quilambolas, sobre uma comunidade lá no Maranhão de quilambola, que houve lá a questão da barreira do inferno, que foi um problema lá com os quilambolas, e em alguns outros lugares do Brasil existem ainda comunidades que são originárias de antigos quilombos, que, em alguns lugares até, eles falam até o português sem cientistas, né? Se, quer dizer, eu estou, estou, não estou querendo fugir do assunto, mas, como houve menção de sua parte aí aí, dessa questão, quer dizer, E isso é uma coisa que a gente tem muito pouca informação. Está certo, Confrade. Deixa eu dizer, foge um pouco, mas existem povos aqui, claro, não são numericamente tão grandes como os povos indígenas, que de fato são mais minorias, essas minorias étnicas que são de fato pequenas. Existem os povos quilombolas, os povos tradicionais de uma maneira geral. Existem comunidades muito interessantes, tinha uma no Maranhão, que era toda albina, porque geneticamente é endogâmica, e falava da volta de Dom Sebastião de Portugal. O Brasil é rico, muito rico culturalmente, então tem até esse tipo de coisa, que a gente pensa, meu Deus, parece um enclave do século XVI no mundo do século XXI. Não deixa de ser, não deixa de ser. Contudo, eu não sou especialista em territórios quilombolas. Lembrando isso, que os territórios quilombolas diferentes da terra indígena são, eles têm, as comunidades têm propriedade, mas também têm cláusula de inalienabilidade, mas de fato difere das terras indígenas, que são bens da União. Juridicamente é bem diferente, bem diferente. Obrigado. Nosso sexto debatedor, do nosso confrédio coronel Ivan Cosme, segue-se o nosso confrédio, o professor Pedro Calmon Filho. Eu só, inicialmente, agradecer a palestra. E eu tive na carreira militar duas oportunidades de lidar com a questão indígena, indigenista, indígena. A primeira, como capitão, quando eu fui, eu fundei um quartel na fronteira com o Paraguai e fiquei responsável, não sabia o que era das minhas missões, depois vi que era, responsável por uma colônia indígena, que tinha inimigos Terenas, Caiapós e Guaranis. Um totalmente diferente do outro. Então, ali a primeira colocação que eu faço é que eu vi a necessidade, aí eu não sei, vai fazer parte da minha pergunta, a necessidade de integrar eles à nossa civilização. Porque o que eles faziam era absurdo, que eu não vou nem relatar aqui. E eu tinha de lidar com aquilo, dentro daquela ótica de que eu não podia ser agressivo com eles e, ao mesmo tempo, fazer uma aproximação. Porque, aliás, eu usei as cobras, porque eu precisava de soro antiofídico. Então, falaram, vocês trazem as cobras para mim, que eu mando o Butantan e dou o soro para vocês. Isso é a primeira oportunidade. E a segunda, já como oficial de Estado-Maior, lá no Estado-Maior do Exército, quando chegou a mim uma questão de uma, vamos dizer assim, um cercamento da Calha Norte pelo Sul com a confecção de nações indígenas. Eu tive com o mapa na mão, que fui encarregado de levar a presidência da República na época, Casa Militar. E aí, nessa época, eu me deparei com uma outra realidade em que, coincidentemente, onde havia uma colônia indígena, também havia uma ONG, normalmente do CIMI, normalmente o CIMI, e também, de acordo com o Projeto Radam, isso tudo é no século passado, o finalzinho aí, no Projeto Radam, uma colônia mineral. Então, a pergunta que eu faço, essa integração índio-civilização brasileira, é possível se respeitando a legislação que tem em vigor? E o segundo, essa coincidência, era coincidência mesmo? Sua pergunta é caprichosa, hein, Coronel? Não, mas o que se passa é o seguinte, Terena, Guarani e qual outro povo que o senhor falou? Caiapó, Mebengocré, são totalmente diferentes, e cada um tem um entendimento, uma cosmovisão, uma cosmologia completamente diferente da outra em relação a tudo, a nós, àquilo que a gente representa e às coisas que se apresentam na frente deles. Agora, hoje em dia, eu diria que o contato, não é, entre nós e esses povos é tão maior do que nessa época que o senhor relatou, talvez anos 80, 90, já é tão maior, tão maior, a interação é tão maior, até por causa da própria internet, que o senhor acha que o senhor teria menos problema na comunicação com ele. Agora, a integração deles no Brasil, aquilo que chama integrar na comunhão nacional, como está escrito no próprio estatuto do índio, como a gente chama a lei, 6.001 de 73, não é o desejo deles, não é o desejo deles serem integrados de uma maneira que eles percam a identidade étnica. Isso eles não querem. Isso eles temem e não formulam, não apoiam, não querem. Querem continuar falando a língua, eles dizem agora, agora. Que cada um desses povos vê de uma dada maneira, vai se articular de um dado jeito com as autoridades locais, municipais, estaduais e as autoridades militares, isso é fato. Os Terena, por exemplo, eles têm um nível de articulação institucional muito maior. Os Terena são muito mais, tanto que, são justamente, eram, podem ser acusados, até na literatura existe esse registro, pelos outros indígenas de quererem se embranquecer e tal. Quando não é bem isso, eles, na verdade, querem se integrar de uma dada forma, sem perder a sua origem, a sua cultura ancestral, mas, de fato, tendo um nível de articulação muito maior. Mas, volto a dizer, essa articulação, ela deveria ser institucional. quer dizer, as vias institucionais daquele povo com as vias institucionais nossas, instituição para instituição. Pois é, a gente, porque, tanto seja da nossa parte, que é fraco em relação a isso, a essas relações institucionais, a essas relações, no caso, com as etnias, isso nosso é fraco, como da parte deles, também, às vezes, pode ser fraco. um povo pode estar muito melhor articulado do que outro povo. E aí, a gente vai ter que saber lidar. Em relação a essas entidades, o SIM, eu só falo especificamente do SIM, que é o Conselho Indigenista Missionário da CNBB, que é da igreja, um braço, o braço missionário da igreja atual, que considera que não se deva fazer evangelização forçada. Claro, a igreja pensa isso, mas que é, claro, que é braço de evangelização. depende muito do agente, eu diria. Por quê? Porque, historicamente, quando eu entrei na FUNAI, o SIM ainda não tinha relação com a FUNAI. Isso é muito recente, 2012. É porque o indigenismo estatal ficou tão fraco, tão fraco, tão fraco, que o SIM e a FUNAI, por exemplo, passaram a, entre aspas, se dar bem. Porque, historicamente, o SIM e a FUNAI brigavam muito. Então, essas entidades, essas organizações indigenistas que não são do Estado, tendem a ter algum grau de conflito, de atrito com a FUNAI, que é o órgão do Estado. Historicamente, teve muito isso. E a FUNAI, ela foi sendo tão enfraquecida, tão desguarnecida, tão empobrecida, que isso é verdade. Às vezes, uma organização indigenista que não é do Estado tem mais aparato, mais força, porque tem aparato, do que a FUNAI local. Agora, isso não é de um dia para a noite. Isso aconteceu ao longo dessas últimas décadas todas. Então, aí sim, é verdade. As pessoas olham isso e pensam, meu Deus, a ONG, ela é rica? Você vê uma casa de uma ONG e vê uma da FUNAI, você pensa, nossa, ela é rica e a FUNAI é pobre. Sim, mas por que a FUNAI é pobre? Não foi a ONG também, imediatamente, que fez a FUNAI e fica pobre. Foi o Estado Nacional Brasileiro que fez isso aí, os governantes sucessivos. Agora, essa coisa das ONGs, falar isso de uma maneira singela, reducionista, terem interesses, isso é óbvio, é o que eu já comentei aqui. Ninguém quer fazer mineração numa terra indígena porque ama os índios e a causa deles. Ninguém. Ninguém. Então, todo mundo tem algum interesse. O interesse da FUNAI existe, é a salvaguarda dos direitos dos indígenas e das terras indígenas, que são bens da União. Existe um interesse nisso. É a manutenção dessas terras. Obrigado. Sétimo debatedor, nosso confrade, professor Pedro Calmon Filho. Segue-se o nosso confrade, Coronel Galvão. Em primeiro lugar, meus parabéns parabéns ao nosso conferencista, que demonstrou conhecimento não só prático, mas também jurídico ao mencionar a questão do domínio da terra. E eu gostaria de fazer uma pergunta com um pequeno entróito, uma pequena história de início. Na década de 70, eu estive em São Luís do Maranhão, tratando do Trade Dering, aquele famoso navio que teve um problema com a Vale do Rio Doce, carregando, em carregamento. E tive a oportunidade de conversar largamente, várias vezes, com o juiz federal. E esse juiz federal, numa das reuniões, me apresentou um problema interessante que ele estava sofrendo. E disse, olha, eu estou sofrendo aqui um problema. Eu não posso entrar na terra indígena, ele tinha uma reserva indígena, porque a Constituição me proíbe. Eu não posso mandar a polícia na terra indígena. no entanto, o chefe de polícia que me visitou me disse que os índios estão plantando marihuana, maconha. Eles estão plantando maconha e vendendo a maconha. Então, o que eu posso fazer? Então, a pergunta é exatamente essa para a Vossa Excelência. O que o juiz pode fazer no caso dessa natureza em que os os selvícolas protegidos por esse poder de não poder ter invadido a sua terra estão plantando maconha? Muito obrigado. Professor Pedro Calmon, filho, não é? Filho do grande Pedro Calmon. Não, professor, na verdade, não... Claro, eu entendi que o juiz se sentiu tolido, mas isso não é procedente no sentido de que a polícia federal, justamente porque as terras indígenas são federais, ela entra livremente nas terras indígenas. Aliás, as polícias estaduais também entram e o conflito com as polícias estaduais é muito grande, exatamente porque não existe treinamento nenhum, quase nenhum, nas polícias estaduais para as terras indígenas, então o conflito é gigantesco. Historicamente, as polícias militares entraram, barbarizaram, mataram, fizeram... A Polícia Federal já tem um mínimo treinamento em relação às terras indígenas, não é? As terras indígenas são bens da União, então elas vão entrar para combater ilícito, tanto que extração de madeira ilegal e garimpo ilegal, a Polícia Federal entra, explode as embarcações de garimpeiro, é ela justamente que faz isso com o auxílio das Forças Armadas, então é claro que ela entra, a Polícia Federal entra. O juiz, contudo, às vezes, dependendo da situação, que é essa que o senhor narrou, de plantação de maconha lá para a venda, ele podia, na ocasião, dada talvez a falta de articulação com o povo, com a falta de pessoal também, às vezes, na Polícia Federal local, na superintendência relativa àquela falta de contato, às vezes, entre liderança daquele povo e autoridades da Polícia Federal, ele tinha receio de conduzir uma ação, judicialmente, que ele desse a ordem para a polícia agir e que ele fosse ser prejudicado. Aí é uma questão mais da pessoa, é um receio que a gente entende, a pessoa tem um receio do que vem a ocorrer depois, pode haver conflito, pode haver morte e ele não queria isso para ele. Mas dizer que seja impossível a Polícia Federal entrar em terra indígena, isso não é procedente, porque a Polícia Federal, justamente por se tratar de terra indígena, de terra da União, ela entra livremente e é papel dela entrar. Ela sabe, bem agora, claro, depende das articulações, tem que ter a FUNAI envolvida, não é? Ao contrário do que alguns projetos de lei falam, a gente vai entrar na terra indígena sem autorização do povo e da FUNAI. Bem, então o senhor quer guerra, porque o senhor quer entrar numa terra indígena sem consultar o povo indígena, as lideranças daquele povo e a FUNAI, então o senhor quer causar o conflito, porque depende muito dessa articulação para... E agora, claro que os indígenas sabem que a terra em que eles estão é de posse absoluta deles permanente, tudo que a gente falou aqui, mas é da União. Eles sabem disso, eles estão cansados de saber. Então é claro que se a Polícia Federal entrar para combater... Aí disse, porque o indígena também comete ilícito. É óbvio, claro que há indígena que comete ilícito, assim como nós também, entre nós tem um milhão de tudo quanto é tipo. Então tem indígena... Agora, isso é o comum? O mais comum é o indígena ser o garimpeiro. Não, não é, é claro que não é. Isso é uma fantasia. O mais comum, o garimpeiro, é o não indígena. Agora, é claro, tem garimpeiro dentro da terra indígena, que também é indígena? Tem, claro que tem. E está em colúio lá com o não indígena? Claro que tem. A Polícia Federal vai combater o quê? Todos. Aí tem uma outra história que a gente não vai... não tem como comentar aqui. Dentro do processo penal, existe cautela de determinados procedimentos em relação a cada indígena, de cada povo, com o grau de conhecimento que ele tem da lei penal e da lei processual penal? Existe também, mas é outra história. Agora, é claro que as autoridades federais podem entrar em terra indígena, porque a terra indígena é da União. Então, a terra indígena, ela, pelo contrário, ela tem que ser protegida pela União, pelas autoridades da União, pelas Forças Armadas da União, pelas Forças Policiais da União. Não resta a menor dúvida. Obrigado. Oitavo debatedor, nosso confrade, Coronel Galvão. Segue-se o nosso confrade, professor Rolf. Último debatedor. Boa tarde, professor. Sou o Coronel Galvão, sou confrade do Instituto e também sou o assessor cultural do Comando Militar do Leste. Primeiro, eu perguntaria se eu poderia fazer duas indagações, se eu teria esse grau de liberdade. Duas perguntas. Duas perguntas? Sim. Mas ninguém tem direito a fazer mais duas perguntas. Vamos lá. Então, a primeira está relacionada ao patrimônio, não o patrimônio das terras, mas o patrimônio cultural e material dos povos indígenas. Qual é o trabalho da FUNAI hoje em levantar esse patrimônio cultural e material? Ou seja, costumes e tradições que precisam ser preservados. e a segunda pergunta é sobre a extração do subsolo, de material do subsolo das terras indígenas. Porque, de acordo com o entendimento que eu tive a oportunidade de lidar com uma situação em 2017, nenhum recurso mineral poderia ser extraído das terras indígenas. e aí a gente não fala só de ouro, de nióbio, mas fala também do cascalho. E o cascalho é essencial para algumas obras dentro das terras indígenas, como reparo de estradas, encontro de pontes. E quando eu não posso retirar esse material, se não sem autorização do Congresso, esse é o entendimento que se tinha à época, o custo para o país se torna muito maior. Porque eu tenho que puxar de fora da terra indígena, muitas vezes, mais de 100 ou 120 quilômetros, esse material poderia ser retirado da própria terra indígena em prol da própria comunidade indígena. Então, a pergunta é, primeiro, sobre patrimônio imaterial, e a segunda, sobre a extração de recursos minerais em terras indígenas. Muito obrigado. Obrigado, Confrade. Bom, em relação ao patrimônio imaterial, assim como também o material, claro, para a FUNAI ter uma preocupação sobre esse aspecto, o aspecto cultural é perene nos indigenistas. Mas dizer que, por exemplo, existe o IFAM, órgão autarquia federal de patrimônio, não é? Dizer que a FUNAI tenha um nível absurdo de conexão de articulação institucional com o IFAM para cuidar especificamente disso, eu estaria mentindo, porque não existe esse nível, não é? Muito alto de articulação para que esse tipo de coisa seja dentro da FUNAI muito cuidada. Por exemplo, existia, quando eu entrei na FUNAI, órgão, volto a dizer, completamente depalperado, tinha uma coisa chamada Artíndia, que era dentro da própria FUNAI, lá embaixo, uma loja que vendia e, portanto, desaguava material que era produzido nas aldeias, artesanato indígena, não é? E isso foi extinto, porque se dizia que dava muito problema administrativo, financeiro, com os povos envolvidos, enfim. Agora, o que é engraçado é que extinguíram, mas não fizeram alguma coisa no lugar, não é? Então, esse problema da política pública no Brasil, que é o eterno recomeço, você suspende o que tem, depois não coloca alguma coisa no lugar, não viabiliza as coisas, então existe uma dificuldade que é estrutural, a FUNAI é um órgão hoje que só tem 1.200 servidores no Brasil inteiro, servidores efetivos, então todo mundo consegue identificar que uma Câmara Municipal ou uma Assembleia Legislativa tem muito mais servidor do que a FUNAI. Então, é nítido que há uma dificuldade institucional porque há carência, há precariedade. Agora, no segundo ponto, em relação à extração de minério, portanto, mineração em terras indígenas, se eu falar como cidadão brasileiro e não como indigenista FUNAI, eu diria que, sem dúvida, os povos indígenas cada vez mais vão ser chamados e são e vão ser chamados a, de fato, conversarem com o governo, hoje governos, mas, obviamente, o governo federal, em primeiríssimo lugar e, antes de tudo, em relação a essa mineração, a como ela vai se dar, se ela vai se dar de alguma maneira, de que maneira, como que serão as consultas aos povos, por que eu digo isso? Desenvolvimentista no Brasil independe de ser de direita e esquerda. A presidenta Dilma Rousseff era extremamente desenvolvimentista. E eu estou falando isso no sentido de que, aí sim, convivendo dentro da FUNAI com os indígenas e tal como eles pensam, cada um tem uma forma de encarar isso. Eles não têm uma unanimidade entre eles. Então, de fato, vai ter povo, comunidade, que vai negociar em alguma medida esse tipo de coisa, que é a entrada na terra deles, não é? De retro, enfim, de cavadeira, de tudo que a gente sabe que é uma espécie, se a gente se colocar no lugar deles, uma espécie de inferno, que você está dentro da sua comunidade, vivendo lá como você quer, e, de repente, vai entrar uma vida em nome da mineração, do garimpo, que vai destruir, como já acontece com qualquer atividade produtiva que é industrial. Qualquer atividade produtiva industrial não entra lá levemente, não faz uma coisa light, e o coronel Bel não vai gostar que eu usei light, leve, e você chega e conversa com os peixinhos. Não, não é nada disso. Quando você entra com uma atividade produtiva industrial, é em escala industrial, e, portanto, você vai destruir aquilo que for necessário destruir para obter aquilo que você deseja, que é o lucro. Então, como que cada povo indígena vai reagir a isso é uma incógnita, porque há povos indígenas que eles mesmos são a favor do arrendamento da terra deles, eles arrendam a terra e são produtores rurais e querem ser. E, provavelmente, um povo desse, se tivesse minério ali, ele soubesse, ele também ia querer a mineração. Aí existe a antropóloga que fala que todo povo também tem direito à autodestruição, ao suicídio. E não é, quer dizer que... Eu acho que toda posição ultra-radical esconde alguma outra coisa também. Eu acho que, na verdade, e eu não estou falando aqui que eu sou a favor de me perguntar isso, eu vou dizer, olha, eu nem tenho uma opinião técnica mesmo, formada absoluta, sobre mineração e terra indígena. Nunca me deram isso para analisar, na FUNAI. Então, eu nem tenho uma opinião técnica absoluta formada sobre mineração e terra indígena. O que eu diria é, sem dúvida, eu vejo com maus olhos esse nível de destruição que vai alcançar uma terra central, uma indústria mineral lá, sem dúvida. Agora, eu também entendo que na autodeterminação, na autonomia que os povos têm, autodeterminação nesse sentido, não no sentido... Aliás, a gente nem acabou comentando, não no sentido de ser Estado plurinacional. A Bolívia tem 62% da população que é indígena, não é? No Brasil, é em torno de um. Então, nós não teremos esse Estado plurinacional no Brasil e também não teremos nações indígenas no sentido de Estados nacionais. Nós não teremos isso. Agora, que o povo tem direito de dizer, olha, aqui na minha terra a gente não quer mineração e o outro tem direito de dizer, aqui na minha terra a gente quer isso, é claro, eu concordo que todos têm um direito. Claro. Obrigado. Sétimo, nome último debatedor, o professor, nosso confrédio Rolf. Bom, parabéns, professor Bruno. E era matéria para várias sessões. Então, eu vou me disciplinar, porque tem vários temas que a gente pode abordar a partir daí. Fica a sugestão de volta para abordar aspectos diferenciados desse tema. eu vou me fixar apenas em questão conceitual. Quer dizer, foram apresentados três conceitos aqui que, no fim, o que eu penso não é uma questão tanto de anacronismo, mas é uma questão de militância ideológica deles, que é o conceito de indígena, o conceito de genocídio e de originário. Indígena e índio, no frigir dos ovos é a mesma coisa, porque indígena é aquele que descende do índio, etimologicamente falando. é descende do índio, então, nasceu do índio, índio, genos, então, que mantém o mesmo horizonte, como se tivesse demarcar apenas um território ideológico ali. A questão de genocídio, ela é, especificamente, é quando se tem o desejo, o objetivo de se terminar com um povo. muitas vezes a questão de genocídio, ela é utilizada militantemente, vai na coisa de que o fato de a mestiçagem ser um ato de genocídio. Ora, a mestiçagem, tem movimentos étnicos aqui que, por exemplo, os negros se defendem essa tese. Misturou, palmitagem está acabando com o povo, com uma raça, com uma etnia, e o que seja. No caso aqui do Brasil, o específico que a gente tem é que o Brasil é uma sociedade, é uma cultura extremamente aberta a diferentes povos e, de encontros, em mestiçagem. Eu penso que, terceiro, que é originário, ele é um problema que o Mark Bloch já dizia quando se fala em origem é sempre um mito. Origem é sempre um mito, porque você vai escolher uma origem lá muito anterior, Esses povos tiveram uma dinâmica histórica muito intensa, tem minós, estavam na área daqui do Rio de Janeiro, depois foram para o Espírito Santo, depois voltaram para cá, para o Rio, em função de enfrentar os tamoios. Então, quer dizer, transitam, eles têm uma dinâmica, se transformam também. Então, a ideia de que eles são os povos originários do Brasil, quando o Brasil nem existia lá atrás, então, originário, rigorosamente falando, histórico, seriam não só os índios, como os africanos, como os europeus, e eu vou dizer mais, no caso do Brasil, para a gente respeitar essa questão cultural dinâmica, o general Ikele, você vai falar do japonês há pouco tempo atrás, o Brasil continua um povo aberto e se recriando continuamente, quer dizer, então, também os japoneses seriam povos originários desse Brasil, dessa ideia de brasilidade constantemente aberta, algo que no passado Roma já foi, o Império Romano lá atrás, em termos do ponto de vista de receber diferentes povos se reconfigurando e que exauriu com o tempo, no caso de Roma. No caso do Brasil, a gente mantém essa dinâmica extremamente aberta aí. Então, essa questão conceitual, eu penso que ela está sendo apresentada com o intuito de reforçar certas prerrogativas que elas são, na verdade, apenas ideológicas, elas não correspondem ao processo histórico, exatamente o máximo cuidado que se tem de ter acaba se escapando dele. Posso responder, Corão? Perfeito, boas colocações. Em relação à primeira colocação, genocídio dos indígenas aconteceu sim, não resta a maior dúvida, mas aí você comentou sobre genocídio e a conexão que se faz hoje, argumentativa, discursiva entre casamentos chamados interraciais na antropologia ou na história e genocídio. Nunca eu vou concordar com isso. Eu sou genealogista, além de historiador, advogado. Nunca vão me convencer, nenhuma dessas leituras que eu tive, que a pessoa, até porque eu conheço a história genealógica, seja a minha, seja de outras pessoas, que a pessoa lá no passado estava tendo relações e ainda mais tinha as relações maritais, as relações extraconjugais e ela estava querendo cometer genocídio de um povo tendo, acasando com a pessoa. Olha, uma coisa, uma coisa é, as pessoas idealizam muito, porque a história, para você falar de história, você tem que ter um cabedal considerável, então não adianta muito fugir muito disso. E as pessoas, eu acho que elas projetam tudo no passado, elas projetam o que elas estão aqui pensando. Nós, historiadores, a nós não é dado esse tipo de regalia, digamos assim, de sair cometendo anacronismo o tempo inteiro, mas as pessoas que não são historiadoras, elas podem livremente fazer isso, até porque é discursivo e é político. Quando um povo indígena diz que, aí entra já na segunda questão, que é uma questão terminológica e vocabular, ele diz que é originário, ele está se baseando nesses direitos originários que o ministro João Mendes falava. E ele está dizendo o seguinte, o direito à terra que eu ocupo é um direito originário e congênito, que são as palavras do ministro João Mendes. Então, ele passa, uma vez que ele entende que o direito é originário e é verdade, o direito à ocupação, o direito àquela terra é originário, não depende da titulação, não depende de registro cartorário, então ele entende o seguinte, então eu sou um povo originário, mas claro que na sua acepção, todo povo é originário de outros povos, claro, isso é óbvio. Então, uma coisa é argumentação política, a gente tem que saber diferir, não é uma questão de conceituação histórica, jurídica, antropológica, não é. Quando o povo indígena diz eu sou um povo originário, ele está dizendo eu sou o povo que originariamente tem direito a essa terra aqui, porque o ministro João Mendes de fato disse isso e isso entrou no direito constitucional brasileiro, então isso tem que ser acatado. É, portanto, uma argumentação política e é válida. A gente não está entrando, eles não estão falando isso de um ponto de vista acadêmico, estrito do senso, defendendo uma tese de que somente o povo Yanomami, não é, é originário de todo o estado de Roraima, digamos assim, porque isso não teria cabimento, se você colocar uma unidade administrativa, uma jurisdição e essa história, não é, a gente vai ver que ali tem outros povos, não é, então povo originário é uma expressão do movimento indígena derivada da expressão do ministro João Mendes, portanto, mendesiana, como eu digo, indigenato mendesiano, que é direitos originários das terras que ocupam, é disso que vem. quanto a, até me perdi, que você fez vários questionamentos, mas quanto a história do genocídio, eu não concordo com isso, claro, eu não acredito nessa possibilidade de que porque a mestiçagem houve um desiderato de dizimar todo mundo, agora, isso não contra a facta que muitos antepassados nossos bandeirantes queriam dizimar mesmo, eles chegavam numa comunidade e há porque tem até um filme recente, Rescue, acho que é o nome, o Leonardo DiCaprio faz lá um pequeno herói e tem um menino, o filho dele que é mexiço, que é indígena, e aí se vê o que se faz com o filho dele, então, não é porque houve mestiçagem que também não havia, é uma outra história, uma outra análise, que também não havia o intuito de dizimação de determinados povos quando eles não eram seus amigos, porque é aquela história do senso comum, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, você pegava uma comunidade indígena que era contra a colonização da terra deles e deles mesmos e mandava matar, matava todo mundo, atiava fogo nas aldeias, por quê? porque eles eram rebeldes, eles não queriam ceder, então, você matava, e aí claro que tinha estupro, aí claro que tinha tudo isso que se diz hoje em dia, mas agora, a gente nem vai entrar nisso aqui, eu falo isso em vídeos no meu canal, estupro das mulheres, é isso aí, olha, a história do direito, sabe? A mulher na constância do matrimônio não era estuprada, mas isso não é a mulher indígena, não, nem a mulher indígena, nem a mulher negra, nem a mulher branca, não existia estupro na constância do matrimônio, e isso só acabou agora, muito recente, é toda uma jurisprudência e uma legislação que dizia que a mulher tinha obrigação marital no consórcio, então, isso é uma coisa muito recente, agora, imaginar que os nossos avós, bisavós, três avós, tivessem essa mentalidade, ah, porque eles só tinham estupro com as mulheres indígenas e as mulheres negras, bom, aonde você tirou essa ideia, tem a menor ideia, eu sei que isso não é procedente, como historiador, posso dizer não, e advogado também, posso dizer não, isso não existe, porque todas as mulheres, infelizmente, podiam ser estupraza na constância do matrimônio, e fora do matrimônio, também, infelizmente, a lei era, a lei, a própria lei, já era, enfim, contrária aos direitos das mulheres, já era, se a gente enxergar dessa maneira, e a sociedade, mais ainda, pior ainda, era a sociedade em relação aos direitos das mulheres, muito pior, então, de fato, são coisas completamente diferentes, a ideia de que houve genocídio, como eles dizem, está certo, está, juridicamente falando, isso tem caminhado muito no direito interno brasileiro, a ideia de que houve práticas de genocídio aqui no Brasil, não é só em Ruanda que teve o genocídio, lá do Utu contra o Tutsi, o genocídio, no sentido do Genos, pega a morte de um Genos, ou seja, a morte de um povo ali, de um povo, aconteceu que vários povos não existem mais, porque eles foram exterminados, agora, dizer que todas as relações étnicas, interétnicas no Brasil foram de genocídio, e ainda mais, entrar para esse campo aí do direito das mulheres em relação ao estupro, isso eu não posso concordar, porque eu sou especialista também na temática, e eu não enxergo assim, eu não vejo isso, todas as relações eram com dolo de exterminar, não é assim, tanto não é que eu comentei que nós chegamos hoje em dia e nós temos mais de 300 povos indígenas, se tivesse tido o dolo do extermínio, não haveria nem 30, não teria 300, então isso não é procedente também. Muito obrigado, estão encerrados o debate, antes de passar a palavra para o Anel Ivan Cosme, fazer três observações, de vez em quando dá um branco, a brincadeira que eu fiz a respeito do tempo é em virtude de nós obedecermos os horários do clube militar, então no Instituto nós procuramos terminar nossas sessões às 16 horas, por isso que eu aperto o tempo aqui do pessoal. Segundo, a respeito da palestra do dia 12 de setembro, eu acabei de receber agora, eu dei para o senhor o nome da palestra, mas eu recebi agora o nome correto da palestra, que é Rota de Colisão, a História, a Crise e o Fim da Válida. Então, essa professora vai falar desde o início da Válida, da sua Constituição, até a crise que levou à sua falência e a situação jurídica que está correndo hoje ainda, que não tem definição. E, por último, uma experiência, professora, quando eu servia em Manaus, nós fomos fazer uma inspeção em Boa Vista, região militar. Na época, não tinha voo da FAB e o custo de uma passagem era muito caro, nós éramos 20 oficiais. Então, a decisão foi alugar um ônibus, um ônibus civil. E, no meio da estrada, quando chegamos perto da terra Yanomami, havia um posto da polícia, não lembro se era federal ou estadual, e eu era cônomo da viagem e fui receber a missão de descer para conversar com eles. E, quando eu desci, ele falou, tem uma barreira indígena lá, você vai conversar com ele, tem hora que ele deixa passar, que não deixa, e ficou aquela discussão. Mas, peraí, nós somos tropa federal, não tem esse negócio. E daí? O meio não importa, nós somos militários. E aí, subindo ônibus, andamos mais 400 metros, paramos na barreira indígena. O meu comandante, talvez, ter visto a minha reação com os policiais, antes de descer, falou assim, Cláudio, não meto o pé na porta. E foi isso que eu fiz, eu não meti o pé na porta, desci, eles vieram, conversaram comigo, me pediram identidade, mostrei, expliquei o que era, e nós fomos embora. continuo achando que é um absurdo fazer isso. Mas, se eu não tivesse tomado talvez a mesma atitude que eu tive com os policiais, eu não sei o que poderia ter acontecido. Coronel Pinheiro, por favor. Ele sabe meu sobrenome, não sabe? Isso foi meu aluno duas vezes. Eu só tenho de ponto. Bom, em nome do Clube Militar, em nome do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, nós só temos a agradecer. Esse assunto, que foge normalmente do nosso dia a dia, a gente acaba vendo com o passar da sua exposição, que é fundamental para o bem viver da nossa população. Porque, mesmo que talvez alguns indígenas não reconheçam, eles são brasileiros como nós. E chegaram aqui antes, como todo mundo, a gente já sabe disso. Então, eu agradeço tremendamente em nome do clube a gentileza de ter nos proporcionado essa tarde, meia-tarde de cultura, de conhecimento normalmente não facilmente disponibilizado. E queria pedir ao general Ikeda, por favor, fazer a entrega em nome do clube, do diploma, professor. Professor, gostaria de agradecer em nome do nosso presidente em albergo, não sei se já saiu, porque lá é a noite, parece que está a noite lá, já estava à tarde da noite. Então, gostaria de agradecer em nome do em nome de todos os presentes aqui, dos confrades, essa belíssima apresentação, aprendi bastante. Perguntas, a gente tem os montes, E aí, ficar realmente aqui o dia inteiro, talvez até amanhã. mas é um assunto que nos motiva porque nós temos um país gigantesco e onde encontramos aqui em 1500 vários povos indígenas. Então, de qualquer forma, são brasileiros com todos nós, tem todos os seus direitos e eu diria que também me tirou muitas dúvidas, ainda persistem outras dúvidas, mas gostaria de agradecer muito em nome de todos aqui e solicitamos também um salve de palmas ao nosso palestrante. Aplausos Aplausos Aplausos